Olá meus joguinhos, tudo bem com vocês? Se vocês viram mais um vídeo aqui no canal, hoje eu to com a minha amiguinha minha Tem que falar oi Então gente, a gente vai jogar merda, gente Depois da minha vez É, quando eu morrer, né? Vamos lá pro quarto ficar na internet Na internet é que você mora na boca Mas agora é melhor, né? Tem mais internet Aqui é bom também, olha o sol aqui Olha, o solzão de cocô Ah, de cocô Sai! Sai disso! Sai daqui, bicho Eita Pô, gente, deixa eu ver Deixa eu ver Quem eu morro Oh, essa é você Essa é eu Cadê eu ser? A outra partida não começou ainda Então vou fazer uma coisa com o teste Que isso? A pena de... Gente, é eu Quem eu morro Passacinho Quer dizer É, 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 é Eu vi que é uma faca na mão Não tem você? Quase que não começou a partida Elas estão atando todo mundo Te esconde Eu tô no lobby Porque não começou a parte dentro Eu queria, eu queria, eu queria naquele jogo que alguém me atropelasse Pra mim ir no hospital Ela não é por lá que sobe Ela che... Ih, ela é camper Ela não é esponja Ela não é esponja Ela não é esponja Timmis Timmis o quê? Isso daqui, ó Vamos ver É É, na loja da minha tia tem Eu não decorei minha casa Sabe por quê? Porque ainda não chegou o Natal É, mas é bom já decorar Quando chegar o Natal Vamos voltar no mapa Tá bom Ah, eu acho que eu vou mexer um pouquinho nas minhas ordens Ó, ó, ó Não Tricle Tricle Essa menina eu quero murder Não precisa bananinho Oxi, quem é? É suspeita de spam Não quero Eu vou tomar golpe Eu sou xerife Eu não consigo ver Eu sou xerife, gente Eu sou xerife Vou matar o assassino Eu só preciso descobrir quem que é, né Aí tá lá a menininha A gente não sabe quem Eu só vou pegar Essa menina Eu só vou pegar Uma picadinha de água Nesse bonde, né Eu sempre ia usar Ficar Não sei quem que é o murder Mas eu sei Quem? Eu não vou te falar Devo até não deixar eu ajudar É, mas eu tenho que morrer primeiro A menina tá junto comigo Porque, né Eu sou xerife As pessoas têm que ficar comigo Ah, mano Nessa menina não Porque senão eu já iria vir aqui pra me matar Ai, gente Gente, as meninas Tava junto Eu vi que tinha gente Por aqui Ai Mas parece que eu não morro, né Aqui Aqui Mande, gente Cadê esse Mande Mas eu matar a pessoa errada Eu vou morrer Então Eu sei Ela Ela Aquela Já que você não quis Esse menino Também Também é outros Que eu sei Também é outros Também é menina E menina Menina E menina Preciso de Ah Ela Preciso de Ah Bilba Bilba Onde que tá aquela garota Que tava onde eu nasci Eu já esqueci De Eu dou um tiro em quem Aqui que eu nasci Mas Minha pessoa Não tá mais Eu dou um tiro em quem O que é isso Ai, gente Calma Eu não sei Vai acabar o tempo Eu vou tirar naquele menino Todo mundo Eu acho que É ele Ai, eu ia morrer Se eu tivesse nessa menina Com certeza Mas é Mas senão Ela já teria me matado Então aquele bacon Lá para não A única delicada Não é o bacon O bacon Então eu já sei quem que é Acabou o tempo Então que é dinheiro Eu não sei Eu não sei o que que é não Agora eu quero jogar Mas eu não morri ainda Só se eu morresse Quem que era Deixa eu ver Eu sei Aquela menina Eu sabia Mas eu não sabia onde ela tava Eu falei que era menino Eu não sei onde Eu quero ser um murder Consegui eu tacar a faca Mas não foi já a hora Sempre que eu sou xerife Matou o murder Eu tenho um desse O que? Ó Eu vi Eu tenho dois Estou inocente Estou inocente Estou inocente Agora Vamos brincar Calma aí Vem que bota essa música Ai tem palavrão Essa música Ué Deve Deve ser o murder Eu tenho todos Eu tenho todos Daqueles Tipo assim Tinderela O sapato de cristal Tudo Tão Tinderela O sapato de cristal Tinderela O sapato de cristal É Que música besteira É Vitória Essa menina aqui que é o xerife Tá dançando Se eu for manda eu vou ficar dançando Por mais que seja eu Vou dançar, ó Essa é a menina Sabia Agora, a gente pode brincar Vamos, eu vou fazer mais uma partida Aí eu vou postar o vídeo, né Eu vou embora Eu vou, vamos falar Calma aí, eu vou mais uma partida Eu vou fazer mais uma partida E eu vou postar o vídeo Calma, menino Você vai estar jogando o seu menino Eu quero ser um murder Não, menino, não vai não Calma aí, menino Deixa eu ver, se não for murder eu vou sair do jogo Ai, foi inocente Tchau